Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre Estela Manhattan. Estela Manhattan, de Silviano Santiago, publicado pela Companhia das Letras, é um romance nacional que trata de um conflito político no âmbito tanto pessoal quanto no âmbito social, ou seja, a gente tem um protagonista que é o Eduardo, que tem uma questão com a família dele, que é o fato de a família ter descoberto que ele é um homem gay, que ele é um LGBT. Enquanto isso, no Brasil, no macro, a gente tem a ditadura militar rolando, e o que acontece? Eduardo é de uma família de classe média, então eles resolvem isso de uma maneira muito simples, com dinheiro. Eles mandam o Eduardo para os Estados Unidos, conseguem uma vaga para ele no consulado estadunidense, então ele vai viver confortavelmente lá, mas bem longe da família. Esse livro aqui, ele é trazido pela Companhia das Letras como pioneiro na ficcionalização do universo trans, mas existe uma problemática muito grande nessa reivindicação da Companhia das Letras, ao meu ver. Eu li ele com um grupo de leituras, e a gente debateu bastante isso. Eduardo se refere a Estela como um alter ego seu, então muitas vezes ele diz, hum, Estela não vai gostar nadinha disso, hum, você sabe como Estela reage. E os amigos dele ao redor tratam Estela como se fossem uma pessoa à parte, como se eles alternassem a ocupação daquele corpo. Mas em momento nenhum existe uma referência à Estela como uma performance, ou à Estela como uma identidade assumida pelo Eduardo, né? Então é difícil a gente caracterizar aqui que seja uma referência da transexualidade. Principalmente quando a gente pensa na transexualidade, como um termo que foi cunhado muito dentro dos hospitais, e que tem muito a ver com a vontade de transformar o seu corpo também, né? Em contraposição à ideia da travesti, que tem muito a ver com a performance social, muito mais do que a mudança do corpo. Então eu acho que é uma falha da Companhia das Letras não só dizer isso, como vender um livro dessa forma. Porque eu não acho que aqui vai ser o centro da atenção. A gente tem uma referência lá no final, que é feita, de que esse livro tem uma inspiração na obra Bichos, da Ligia Clarke, que não sei se todos conhecem, vou tentar colocar aqui na tela. E também a La Poupe do Hans Bellmer. Hans Bellmer é também o ilustrador da capa, esse artista aqui, né? E eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar colocar uma imagem... Ah, acho que dá pra ver. Se vocês conseguem ver, é um corpo dentro de um cubo, e todos os membros são pernas, e pernas com saltos altos. E eu acho muito interessante essa obra aqui, porque ela dá pra gente uma ideia que também vejo na obra de Eligia, que é a ideia das múltiplas perspectivas, e do olhar que não mostra aquilo necessariamente que a gente espera. E esse conceito é o que vai guiar todo o romance, pra mim, do Silviano Zanjago. Então a gente começa com o Eduardo, mas o Eduardo logo conhece o Viana, e o Viana nos apresenta outro personagem, e o Eduardo conhece o seu vizinho cubano, e aí aparece um outro personagem que veio do Brasil, que tem a ver com o passado do Eduardo, e se conecta com um professor, e aí aparecem policiais. Então a gente tem aqui um cubo, que vai sendo virado o tempo todo nesse romance, e que nos traz novas perspectivas de um mesmo assunto, mas não necessariamente retratando ele mais uma vez, mas adicionando informações dessa forma. E o Silviano Zanjago, ele é um nome reconhecido na nossa literatura nacional, que infelizmente não tem mais o conhecimento, eu adorei a leitura desse livro, mas eu acho que ele caminha também pra marcar o seu nome ainda mais, né, eu acho que ele ainda tá nesse processo. E o Silviano Zanjago, ele é reconhecido pela sua crítica literária também, não só pela produção. Então não é difícil reconhecer algumas referências que ele faz a um cânone, quando ele, por exemplo, escreve esse romance num único dia. A gente tem, então, Eduardo acordando de uma ressaca, e no dia seguinte acaba o livro, mas ele faz tantas digressões ao passado, e ao passado do passado, quando ele mostra flashbacks da infância de personagens, por exemplo, como o do professor Aníbal e da sua esposa Leila, que nos parece que a gente tá naquele romance há um mês, há uma semana, mas quando a gente para pra refletir, na verdade, transcorreram poucas horas ali, né. Enfim, é bem interessante a forma como esse romance é construído. Em alguns momentos você fica muito perdido em qual é a intenção dele, mas eu acredito que isso tudo faz parte do projeto do livro, né. O Eduardo é um homem que tem a sua questão LGBT, mas ele não é um militante, ele não debate isso, ele também é envolvido numa questão política relacionada a autoritarismo, com tortura, e ele não se posiciona. Então, isso também mostra pra gente uma relação entre pessoas que são ali da comunidade LGBT, e que estão nos dois momentos do aspecto político, tanto a direita quanto a esquerda, mas que também se excluem do aspecto político, não dizendo, é claro, que elas não têm um posicionamento, mas que elas se abstêm do debate, e que elas fazem escolhas pensando em si próprias e não num bem coletivo ou no bem de uma causa, seja ela qual for. Eu acho que, nesse sentido, o Silviano Santiago, ele complexifica as personagens e dá uma tridimensionalidade pra elas num momento em que a gente não compreende, por exemplo, principalmente nessa época, as pessoas diziam que todo gay é de esquerda, por exemplo. Ainda se diz isso, mas é uma grande mentira, né. Não faz nenhum sentido. Ainda que a gente entenda que os seus direitos, as suas liberdades individuais e coletivas são mais defendidas pela esquerda, isso não significa que todo gay se identifique com esse aspecto político. E aqui a gente consegue fazer uma análise disso de uma forma muito bem colocada dentro da história. Existe um diálogo que eu acho que é um pouco mais expositivo e que talvez por isso seja a parte que eu menos gosto do livro, que é o momento em que um outro personagem que é o Marcelo se encontra com o professor Aníbal e eles expõem a opinião política deles e ali realmente a gente vê um debate entre esquerda e direita. Apesar de não haver um julgamento de narrativa ali em cima desses olhares, eu acho que o olhar para trás da história do próprio Aníbal acaba mostrando a sua hipocrisia com relação ao seu pensamento e talvez seja um jeito mais dinâmico, menos condescendente do autor de nos mostrar a sua visão. Ele, ao invés de projetar um julgamento em cima daquilo, ele escolhe virar esse cubo de informações para a gente do lado que nos mostra o que ele quer que a gente veja. E a gente não pode esquecer disso. Apesar da gente estar vendo essas personagens de uma forma complexa e dinâmica, quem vira o cubo é o narrador e nós, como leitores, a gente tem que desconfiar o tempo todo disso. Quando a gente teve o último debate desse livro, a gente se questionou sobre que fim teve Eduardo e a resposta é que eu acho que todos os fins que o autor possibilita que a gente acredite são armadilhas. São armadilhas porque o Silviano Santiago está brincando com a gente. É um jogo de esconde-esconde que ele faz, né? com a própria história. A gente vai virando as esquinas, virando as esquinas e quando a gente olha para trás, a gente perdeu uma parte, né? E nós não somos os donos do cubo. A gente não decide para onde a gente vai. E essa é a grande manha do livro. Eu acho que é um livro que eu tenho muita dificuldade de recomendar para outras pessoas porque eu não sei que tipo de pessoa se sentiria satisfeita com esse tipo de leitura que não é linear, que eu acho que extrapola muitos aspectos do que a gente está acostumado a ver e que por isso talvez seja mais indigesta. Mas eu me encantei muito por como ele faz isso porque eu não acho que existe um dissenso entre a forma e o conteúdo do que ele traz. Ele consegue equilibrar isso tão bem que me deixou satisfeita, né? Ao contrário de algum outro experimentalismo que acabam para mim sendo excessivo se deixando o enredo de lado. Eu acho, assim, profundamente que a visão, primeiro, de que esse livro não é um livro sobre transexualidade acho que é essencial para você não criar expectativas falsas com relação a esse livro. Eu não consigo rotular o Eduardo para nada além de homossexual porque ele se relaciona com outros homens mas não me parece que ele saia dessa persona masculina. Ele, inclusive, tem um tratamento de Estela no masculino muitas vezes e isso fica meio confuso porque alguns personagens chamam Estela no feminino e ele no masculino então talvez mostre que ele mesmo tem um descompasso com a compreensão do que rola ali. A gente nunca sabe o que foi esse incidente inicial que fez com que os pais dele descobrissem e o mandassem para os Estados Unidos então fica aquela coisa de nada nos dá uma pista definitiva a gente pode dizer apenas que o Eduardo é um LGBT que ele é da comunidade que ele é do vale como a gente gosta de dizer mas eu acho que essa chave de leitura da transexualidade ela não funciona muito bem até porque a gente não tem muitos elementos para tentar colocar a lupa sobre e entender e uma outra coisa é tentar se desprender das expectativas que a gente tem normalmente com relação ao romance assim como a gente faz quando a gente vai ler por exemplo O Jogo da Amarelinha e o último mais ou menos importante acho muito legal a gente lembrar durante a leitura dessa capa e dessa obra da Ligia Clark porque eu acho que elas são a chave de leitura mais interessante de todo livro e eu acho que assim como a obra da Ligia Clark que ela é feita para uma interação da pessoa que está ali uma coisa bem pós-moderna de pegar a obra e mexer na obra o Silviano Santiago tenta nos dar a ilusão desse movimento mas que de uma forma ou de outra ainda permanece na mão dele é uma relação de ilusão talvez bom pessoal é isso eu adorei esse livro mas eu não sei o quanto é fácil o quanto é possível explicar ele para vocês eu espero que tenham entendido e que algumas pessoas de vocês se animem a fazer uma experimentação com o Silviano Santiago se gostaram desse vídeo se inscrevam no canal que o meu rosto vai aparecer aqui na tela deixem sua avaliação também que ajuda demais a divulgação do vídeo aqui na plataforma e se puderem vejam outro videozinho do canal quem sabe esse vai agradar ainda mais vocês um beijo